Fala e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui da nossa maravilhosa campanha Jogando com o Navarra, Geraldo de Universalis 4, mais um prazer ter vocês comigo, bora pra jogatina, galera Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fica o episódio de todo o conteúdo Vou te convidar também a conhecer o meu canal de programação, o link tá aqui na descrição, tá lá, você vai dar os seus primeiros passos com programação, com certeza Mas você que já tem experiência em programação, eu acho que tem conteúdo lá, que com certeza vai te agregar E agora pra você que quer se tornar um profissional nessa área de fato, cara, dá uma visitada nesse site Que esse aqui é o meu site, onde eu disponibilizei o meu curso pra você, você pode se tornar meu aluno lá Eu desenvolvi um curso onde eu juntei tudo aquilo que você deve aprender, e deveria pelo menos aprender numa universidade federal Numa universidade pública, com aquele conhecimento mais técnico, aquele conhecimento que o mercado exige Frameworks, ferramentas e tudo mais Eu criei um curso, e nesse curso eu te levo do total zero, até se tornar um programador profissional, de verdade, tá galera Nesse momento, as matrículas estão fechadas, mas lá tem uma lista de espera, se inscreve na lista de espera Que assim que as matrículas abrirem, você vai ficar sabendo, tá certo? Então não se esqueça de conferir lá, galera Galera, é o seguinte, vamos continuar aqui O que acontece? Nós vamos fazer esse tratado de pasta Deixa eu chamar esse cara aqui Rapidex Beleza E nós vamos finalizar Essa guerra aqui com o Gal Infelizmente eu acho que ele não dá Tem um certinho de power, né? Que é bem Falta muito Falta muito Falta muito Tchau Vamos pegar essa grana aqui Tá ótimo Muito obrigado Pode ir aqui pro Piscaya Tem um plano E agora vamos finalizar essa guerra aqui E essa guerra eu vou pegar aquela província ali que 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 a maldita Escócia está de olho, tá? A Escócia aproveitou aqui e resolveu declarar essa guerra aqui Tchau É isso Isso Peguei grana e tal Deixa eu olhar uma parada aqui Eu preciso clicar nisso aqui antes que eu me esqueça Porque senão depois eu vou me esquecer E eu preciso transformar essas coisas em core Mas eu não tenho pontos Yeeey Então vamos sofrer de overextend por enquanto Vocês E vocês se juntem aqui Todos esses exércitos Uh Eu não Eu não juntei aqui Esqueci Tudo bem Bora Juntem-se aqui E vocês Continuem Protegendo Aqui no English Channel E Eu tenho espaço para Quatro barcos, certo? Exato Nós vamos colocar aqui Um, dois, três, quatro Mais quatro barquinhos ali Pra gente ficar Belezinha aqui, né? Legal Então Queremos fazer War Isso aqui Mais rápido Enquanto agora Não vai dar Aliança da Áustria Até pensei sobre isso, galera Juro que eu pensei sobre isso Sobre essa aliança Porque daqui a pouco Esse cara aqui vai completar Uma idade Áustria Não é má ideia Áustria Não faz isso Não me tente Não é má ideia Mas eu ainda não posso Trair a França Então, tipo Tem tudo isso Eventualmente, Áustria Agora não, tá? Sorry Agora não Eventualmente sim Great Britain Não é mais um rival Vale do Eu tenho mais um comerciante E aí? O que eu vou fazer com esses caras, velho? Ah Transferir 30 pontos daqui Praticamente não tem grana Tem que pensar, galera É daqui, talvez Coletar aqui 46 pontos Vai me dar um Ducato Que é alguma coisa assim Vem um pouquinho Deixa eu pensar um pouquinho, galera Me dá um segundo Eu realmente preciso avaliar isso aqui Um segundinho Galera, eu acho que O melhor lugar Por enquanto É coletar aqui Não achei lugar muito melhor, não Vamos testar isso aí Se a galera chegar aqui Chegaram Fecha, fecha Isso aqui Remark Remark Esse cara daqui Thank you Aquele cara pode vir pra cá Thank you Bene Beleza Aqui provavelmente Eu deveria estar declarando guerra Aqui, eu acho que eu vou declarar guerra Eu vou fazer isso daqui Vem pra cá O Norton Deve ser vira pra lidar O seu exército Tá preso Parabéns Meus navios Estão aqui Pra cá Vamos ajudar aqui Esse cara Porque ele não vai conseguir sair Vamos continuar Convertendo Ótimo E Você Deveria estar Explorando Consegue circunavegar? Será? Ah, consegue Galera A última coisa que falta Então vai Pensava a gente ganha Uma grana De fazer isso O que a gente pode colocar aqui O próximo inimigo Pra gente setar Isso aqui Estão Veneza Com certeza Pô, Veneza Com certeza Veneza Com certeza Mais um motivo Pra Alcia Ficar mais Comigo Mas Estão Desculpa Alcia Por enquanto Não, tá? Ué Aqui são só os navios De coisa Fiquei que já eram Os navios corretos Mas ainda não é Olha os 20 navios Pô Demora Ferreira tá Continuando o seu Seu projeto De expansão Própria lá Já tá Infinito Estou perdendo Tanto dinheiro Ah, eu sei Provavelmente eu ganhei Um monte de colônia Certeza Que eu ganhei Um monte de colônia Olha lá Ai, delícia Isso é Complicado Deixa eu ver Onde França Ah, não Não é a França Não Ufa Já ia falar Vé, isso tá zoando Isso que falta muito pouquinho Não vale a pena Abandonar Qual que é o outro lugar? Quantas colônias Quantas colonizações Eu estou fazendo? Great Karol Essa aqui Essa aqui Abandona Tá zoando Um You know The thirst Therks 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 Eyes Lums What? Therks Therks Eyes Isso aqui Ok Isso aqui Eu já vi Qual que é a outra? Ele Ele bate Essa aqui Que já tá terminando Também A próxima O Nangan Não Tá correto Ok O Nangan É essa de cima Aqui Exato Que eu também Não quero abandonar Nesse momento Sinto de prestígio Então é isso aqui De fato Adoraria Tá Adoraria Conseguir Aumentar Essa aqui Mas por enquanto A gente não tem grana Meu Deus 2.600 reais 2.600 do Cato Pra fazer isso aqui Meu Deus do céu Tá muito dinheiro Adoraria Da Da Embrace Daquilo ali Mas não vale a pena Por enquanto Quero eu terminar Isso aqui Talvez até queira Raval force limit É bem interessante Tracer fleet Mais 25% Hum Aí já me faz Pensar Mil vezes Terminar Aqui Valeu Vou ficar muito Atrás Militarmente falando Um voo E daqui a pouco Tec 15 A gente pega Carrax Um cara de Global Terrors Aqui Talvez eu devesse Pegar um cara Melhor Nível 2 Nível 3 Nível 1 milhão Vários níveis Olha galera Beleza Vou atacar Não pula não Filho da mãe pulou Esses caras Como que eles vieram Pra cá Eles torceram Com um exército Que demora Que esse cara Fez Só pra rodear Isso aqui What the hell Tudo bem Aliança de Savoy Provavelmente Não Savoy Porque agora Você Não Você fez Caquinha Você fez coisa Que não deveria ter feito Entendeu Eu cansei De segurar Esse Esse War Exalt Aqui Vamos liberar Milão Aqui De uma De uma vez Por todas Vamos liberar Esse Milão Aqui Milão Vai ter Ausas Belles Num monte de gente Inclusive Na poderosa Veneza Aqui Eu tenho 19 38 Eu tenho Exército Suficiente Para lidar Com isso Aqui Agora Vai Intentar Tendo Problemas Ali Legal Deixa eu ver Uma coisa As conversões Estão ok E eu preciso Fazer Cor Esse lugar Aqui Eu pretendo Não vou esquecer De fazer isso Você Grand Province Isso aqui Toma Seu Antes que eu me esqueça Milão Eu preciso dar Devertrate Em você Bem importante Milão Eu quero Que você Em qualquer Modo E vamos Lá Primeira Coisa É Mandar Improved Relations Depois A gente Vai Fazer Rare Rage O que Você Tem Novativness Defensive Diplomatic Administrative Não ajuda Muito Mas Maravilhoso Você Já tem Real Marriage Ou você Não precisa Me preocupar Mais com Isso Relações Espero Que aceita Real Mas não Vale a Pena Obviamente A alça Pegou Um Outro Habs Por Aqui Mais Palatinate Você É Só Isso Palatinate Perdeu Espaço Visível Quantos anos O cara Tem 35 Real Marriage Quase Relations Na Real Nem Deveria Fazer Aquilo Não Quem Deveria Tá Fazendo Isso O Que Ué Ah Você Que Perdeu Preciso De Outro Carinha Daquele Ali Consigo Rolar Um Cara De 90 De Tradição Vamos Fazer Isso Vamos Fazer Isso E Vamos Transferir Esse Cara Aqui Pra Você Nossa Você Vai Reparar E Depois Você Sai Pra Missão Certo 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 E Você Fica Com Esse Líder Aqui Já Deveria Estar Não Está Mais Realmente A Gente Quer Fazer Alguma Coisa Daqui A Pouco Deixa Eu Só Ver Se Eu Perdi Meu Trade Power Não Perdi Tá Tranquilo Uou Quanto Isso Que Aconteceu Preciso Declarar Guerra Em Você Aproveitar Esse Conquisto De Uma Vez Por Todas Pegar Lá Por Exemplo Nápolis E Tal A 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 Eu Posso Entregar Isso Para Milão Não Posso Mas Eu Realmente Preciso Declarar Aquela Guerra Eu Vou Precisar Posicionar Meus Soldados Velho Entra Aí Traz Esse Cara Para Cá É Demoral Declarar Guerra Nessa Galera Aqui De Novo Então Deixa Dessa Forma Mais Algum Quark Eu Deveria Tá Fazendo Não Estou Fazendo De Londres Se Clicar Em X Eu Perco Pontos Né E Aí Prestigio Zinho Tem Essa Colônia Aqui Feita Eu Quero Vir Colonizar Sinceramente Não sei Consigo Colonizar Esses lugares Aqui Na real Consigo Interessante Uma coisa Se Aliás Coltai Edit Tidor Coltai É Aqui Tidor É Onde Olha Por Aqui Ah Tudo Bem Ok Poderia Colonizar Essa Região Aqui Então Queremos Colonizar Essa Região E Colocar Os Pés De Uma Vez Por Todas As Spice Islands Me Parece Bom Me Parece Muito Bom Tem Navios Aqui Pra A gente Dar Upgrade O que Tem Cara Upgrade Aí Tô Quase Com a Grana De Fazer Upgrade No Negócio Que A gente Precisa Aqui Tá Ótimo Preciso Declarar Essa Guerra Aqui O Mais Rápido Possigo Não Deixa Olhar Uma Coisa Essa Região Que Parece Tá Toda De Print Impress E Já Está Então Eu Posso Disabilitar Isso Aqui Legal Provavelmente Print Impress Tá Custando Um Pouco Mais Banato Pra Não Daqui A Pouco Eu Vou Pegar Aragão Para De Zoera Tá Zoando Dá um Cara Ruim Desse Leixas Moral Of Arms Estabilidade Estabilidade Seria Maravilhoso Mas Por enquanto Ponto Aqui Vamos Sempre Tentar Ter Uma Grande Chance De Pegar Aquilo Isso É Bem Bom Luchar De Aragão Não Bem Onde 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 o que? o que? o que? tudo bem eu poderia colocar isso em trade company qual que é o outro lugar? um tomé vários são tomé, ah, tudo bem, é esse lugar aqui nossa, tá ótimo tem um cara passando, esse cara aqui é bom, né tem um CIS e tal tem alguém aqui que não tenha CIS na real não tem vou colocar esse cara daqui a pouco pode ser muita coisa na real já vou trocar você agora continua, tá ótimo posso pegar data cap não quero data cap ainda apertei eu quero a galera chegar isso pode vender, pode vender ok, isso é o suficiente para a gente ativar isso aqui ativar isso aqui ótimo, eu posso colocar manpower aqui 30k de manpower, depois a gente coloca com dinheiro o restante por algum motivo ganhei amizade da galera bota esse líder aqui em 12k eu tenho mais ou menos isso vou esperar esses caras recuperarem aqui um pouquinho vamos declarar essa guerra aqui e provavelmente a galera vai vir comigo e me ajudar certo deixa eu ver galera o som está tranquilo Londres a gente deveria estar fazendo core agora estamos bem a frente de tecnologia administrativa bem a frente de tecnologia militar cara a ideia agora deveria ser administrativa vai ser muito sensato não é o melhor grupo eu pegar agora não é cara não é eu preciso pegar outra coisa agora só que eu não estou vendo outro jeito nós estamos muito atrás de ideias em ideias diplomáticas eu pretendia galera pegar ideia de influência agora acho que ideia de influência agora seria maravilhoso para a gente mas não vai dar eu realmente preciso de ideias administrativas agora não que eu preciso é o que eu consigo pegar agora tá ideias administrativas eu poderia ser humanista também mas eu não acho que humanista adiciona tanto quanto administrativo agora então a gente vai pegar a ideia administrativa e é isso legal vamos declarar essa guerra aqui quer dizer vamos fazer isso no próximo episódio mais pra vocês descobrir que um abraço do ar e até a próxima tchau tchau tchau